Copanvap 2013, oferecimento Lojas Calu e Você, uma parceria sem limites em Uberlândia, Guriantã, Monte Alegre de Minas, Ituiutaba e Tupaciguara. O Leon Center troca de óleo 3 vezes no cartão, 3 litros a partir de R$ 27,00, limpeza de bico R$ 30,00, Leon Center, compromisso com a qualidade. Duelo que tem história na Copanvap, com um capítulo a mais no último domingo. E valendo o terceiro lugar na tabela, Uberlândia passou aperto na terra da mãe de Deus e foi um Deus nos acuda. Depois do escanteio cobrado, Chiquinho recebe, ajeita pra perna boa, dispara, resvalou, PC ajoelhou e viu a bola no barbante, 1x0 Tupaciguara. Mas era muito cedo pra se abalar, ainda que a galera já cantasse vitória. Infiltrado na torcida da casa, um dirigente do Amador de Uberlândia ficou só no discurso de comentarista. Muita gente no meio de campo, sem criatividade, só foi um homem na beirada do campo. Fala sério, Valci, se estava era de olho, de olheiro, viu o que queria ver. Viu o time de Uberlândia pôr a bola no chão e chegar. Ainda que, sem terminar, viu até bola no travessão. E viu o Josafá fazer de tudo pra deixar como estava. Virou o lado e Uberlândia virou o outro. E tanto fez, que na bola dividida, no toque esperto e na pancada do David, Uberlândia deixou cenas para o próximo capítulo desse confronto. Tudo igual no final, Uberlândia 1, Tupaciguara também 1. Tudo igual também para os treinadores. Eu acredito que fora de casa é um bom resultado. Quarta-feira agora, Itui e Tabana lá, é um jogo muito difícil, né? Mas vamos esquecer, como se diz, esse jogo aqui hoje, para poder a gente criar moral, para poder ir em Itui e Tabana e também, como se diz, um resultado positivo. Tivemos um bom volume de jogo. Enfrentamos a equipe fortíssima do Uberlândia, uma das fortes candidatas a ser campeã. Eu creio que, apesar de estarmos jogando dentro de casa, o empate não foi de tão ruim assim. Então, vamos lá.